Cara, tapa, 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 tapa Vem sentando pro pai Eu tenho de bater de frente Quer ser que sou agressivo Eu tenho de só mudar Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Piraia, vai me toma 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 Ta pa 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 Tente a sua burda arder Ama sua safada, fica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 frente Quer ser que isso agressivo